Falar da grata satisfação e de um evento que fizemos ontem, promovido pela Seduc, pelo governo do Estado, para assinatura de convênios da Seduc com as escolas, de tempo integral do projeto Guaporé. Uma grande festa, esse convênio foi fruto de uma emenda parlamentar que coloquei de R$ 725 mil para a construção de três salas de aula em cada uma dessas cinco escolas. As escolas Bela Vista, lá no bairro Conceição, a escola Marcos Freire, lá no Ronaldo Aragão, a escola Ulisses Guimarães, lá no Jardim Santana, a escola JK Juscelino Kubitschek, no Agenor de Carvalho e a escola Flora Calheiros, ali no bairro Escola de Polícia. Essas escolas fazem parte do projeto Guaporé, são 19 escolas no Estado, 5 delas em Porto Velho. E essas escolas foram transformadas em integral, porém, a estrutura dela não suporta, porque nós temos, por exemplo, lá na Ulisses Guimarães, nós temos 16 salas e 24 turmas. Lá no JK, nós temos 19 salas e 28 turmas. Então, tem mais turma do que sala e, por isso, fica impossível, na prática, ser integral. Depois que acompanhei isso de perto na Comissão de Educação, eu resolvi abraçar essa causa para construir salas de aula nessas escolas de tempo integral. E já colocamos, essa emenda foi empenhada em dezembro do ano passado, no último dia do ano, e agora, no mês de março, o convênio foi efetivamente executado e o dinheiro já está depositado na conta da escola. Todas essas escolas já estão com o dinheiro na conta e o Conselho Escolar é que vai executar essa obra. Então, é motivo de muita alegria, foi uma festa muito linda. Quero aqui fazer um agradecimento especial ao governador que estava presente, ao senador Waldir Raup, ao vice-governador Daniel Pereira, à Fátima Gavioli, enfim, toda a estrutura da Seduc, do governo do Estado, para acompanhar aquele evento, foi lindo, maravilhoso. E eu propus para a secretária de Educação e ela me deu uma contrapartida nessas emendas que coloquei, nessas cinco emendas de R$ 725 mil, e o mesmo valor das emendas ela me deu para fazer reforma e instalação elétrica de escolas. Ou seja, com R$ 725 mil, nós vamos transformar ele em R$ 1.450 mil, e sete escolas serão beneficiadas com a reforma da parte elétrica. A escola Mariana, a escola Jânio Quadros, as duas lá do bairro Mariana e São Francisco, o São Luís, lá no bairro São Francisco, a D. Pedro, lá do Castanheira, a Capitão Cláudio, lá no Cidade Nova, Tancredo Neves, no Caladinho, e a escola Eduardo Lima e Silva, no bairro Floresta. São sete escolas que serão beneficiadas com a reforma da parte elétrica, dando um total de 12 escolas atendidas com esta ação. E eu quero, mais uma vez, expressar minha alegria de poder estar ajudando a educação e agradecer à Secretaria da Educação por ter abraçado o projeto e dando a contrapartida para a execução destas obras.